Fiz, eu perdi minha calma, me fez, louco o caso de mim Fiz, eu chorar por amor, só pensou em você, foi demais minha dor Vou, te afastar dos meus sonhos, vou, vou sair do sufoco Que, não me deixa viver, não é justo chorar, de amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados, vira escravo do amor Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida, não tem como explicar O amor que sonhei, passou longe de nós Vou, te afastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que, não me deixa viver Não é justo chorar, de amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados, vira escravo do amor Foi mais que paixão, você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida, não tem como explicar O amor que sonhei, passou longe de nós Nessa loucura de te amar demais Vinícius Araújo 034 Que prazer receber todos os nossos amigos aí Fico muito feliz Hoje é um dia muito especial pra nós A gente tem muita vontade de gravar esse disco Há muito tempo, né Guilhermão E gravar aqui em Goiatuba Reunir todos os nossos parceiros Nossos amigos de verdade É bom demais